Hoje, dia de finados, é o dia para se lembrar, fazer orações e homenagens às pessoas que amamos e já partiram. A tradição foi mantida. Na Igreja Matriz de Santo Antônio, o dia começou com a missa. Esperando que um dia, no chamado de Deus para nós, possamos experimentar a eternidade a qual sonhamos. E perto da Igreja, está o cemitério de Santo Antônio, um dos mais movimentados durante essa data. É momento de limpar os túmulos, enfeitar os diazigos. E mesmo debaixo de chuva, mais branda no início do dia, a tradição permanece. É o caso do seu João. Herdou esse compromisso da mãe dele. Ela faleceu, eu continuei. Todos os anos eu venho com prazer, né? Porque a saudade é grande. Porque espiritualmente a gente se conversa, né? Amor de família, isso é muito importante pra mim. A tranquilidade, o silêncio e a paz dos dias comuns dão lugar à fé. A Bernadette veio acompanhada da família. Por aqui foram enterrados pai, mãe e uma irmã. É uma tradição familiar, né? Que o meu pai e minha mãe passou pra gente e a gente continua. Vem aqui, cuida do túmulo e reza pelos familiares, né? O primeiro dia de finados com a pandemia mais abrandada movimentou o cemitério. Mesmo que o espaço não fique lotado, como antes, a expectativa é de visitas mais intensas ao longo ainda de toda essa semana. Nós temos a expectativa esse ano de receber entre 8 a 10 mil pessoas nos dois cemitérios, não somente no dia 2 de finados, mas há um aumento de visitas também no dia 3, 4 e 5. Mas quem já vem de flores há 20 anos por aqui, percebeu que a movimentação caiu bastante. Não é por conta de chuva, não. Muitas pessoas não vêm mais, teve uma queda brusca, pelo motivo de várias pessoas terem falecido também, vários idosos que tinham mais a tradição de vim do que os jovens, vêm muito pouco jovens. Independente de quem criou a data, o significado, o símbolo saudade está escrito nesse dia. Para quem fica, a dor da perda é ressignificada. O cuidado que a gente tem, a lembrança, né? E também tudo isso que foi passado de geração em geração. Quem de nós, tendo perdido um parente, um ente querido, não sente viva a presença desse ente querido na nossa vida, em qualquer canto, como sinal. Porque se estão em comunhão com Deus, Deus está em comunhão conosco, logo, eles e Deus conosco em comunhão, e nós com Deus e com eles também em comunhão. Tchau, tchau.